Meus amigos Valdemar E todos que cantam E todos que cantam bem Sou vosso amigo do peito E sem desprezar ninguém Oh, ribeiro, escuta bem Oh, ribeiro, escuta bem Eu ainda vejo que te vi Tens uma mulher boeira Mas ela eu te mal entendi Um amigo veio a ti Um amigo veio a ti Obrigado companheiro Obrigado companheiro Obrigado companheiro Obrigado alcanado Venho das terras a abeiro Eu não sei o que fazer E há um medo do peito Eu já vou ser casareiro Quem bisco é quem lavara Minha senhora dá-vos ao seu marido Estorai-me de fora Deixei-me de ficar com esta Eu tenho um medo de ir Eu tenho um medo de ir Eu nunca lhe dou Eu nunca lhe dou Eu nunca lhe dou Eu nunca lhe dou Seu marido, que me quer encostar assim, senão eu fico já perdido. É que a mulher do Ribeiro, não sabe os penantes, ela vem se encosta a mim, porque tem que as mãos grandes. Fala bem, e oh dinamica, isto é colabica. Eu diria em boleda-maul, que ao fim disto o plano. A vora tem esta senhora, desculpa-me o meu perigo, porque amanhã nos saca, mas a cálte e a pôr. Sou o Pedro queixadinho, sou o meu palhaço, onde eu chego a cantar, os barranhos que levais, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Sou o Pedro queixadinho, sou o meu palhaço, onde eu chego a cantar, os barranhos que levais, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Sou o Pedro queixadinho, sou o meu palhaço, onde eu chego a cantar, os barranhos que levais, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Sou o Pedro queixadinho, sou o meu palhaço, onde eu chego a cantar, os barranhos que levais, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Sou o Pedro queixadinho, sou o meu palhaço, onde eu chego a cantar, os barranhos que levais, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Sou o Pedro queixadinho, sou o meu palhaço, onde eu chego a cantar, os barranhos que levais, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Sou o Pedro queixadinho, sou o meu palhaço, onde eu chego a cantar, os barranhos que levais, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. sou oững Для 있는 land, e cantam-lhe nesta hora, milhar, e cantam-lhe nesta hora, eu chego a cantar, e cantam-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Engineering de Peixadinho Craig antes foi um pegar-lhe nesta hora, para não ser junto com paz. Sou o Pedro queixadinho, na ligação com paz, e cantam-lhe nesta hora. Sou o Pedro queixadinho, querabe, eu parceiros que levais a cantar, e cantam-lhe nesta hora na hora, cada entrevista para eu disse ser custêm quote. Eres um amigo do peito e vou-te dar o valor Andas com o dorminho a dobrar, que tem fama, que está a te dar Louvado seja o senhor, a mulher ou a toque Há quem venha para a festa apenas para comer pipoca Pipoca, seis, não dá nada, porque não há aliancinhas Mas penso no ovo de fiel beira, parece o pobre, é o lente Todas tu, mas todas as minhas, todas as tuas, a papinha Foda-se tu, mas todas as minhas, todas as tuas, a papinha Eres um amigo, eres um amigo, eres um amigo Não diga qual que é coisa, o meu guardo dizia Mas se a vida não é assim, que ele é meio vagabundo Se disserai algo com ele, ele conté a todo mundo Eu não sinto a vagabundo, eu não sinto a vagabundo E um lábio de pancada, já comi a tua esposa Até hoje não disse nada Meu amigo camarada, amigos que bem escutões Mas se nunca puxas à tabela, com um jeitinho também faz A cama há uma caridade, porque eu já vi que tudo foi Mas eu ponho-te de lado, que goste de me dar Esta senhora é casada Querer me desciar um bocadinho Não sou uma linha de imigrante E de me dar um sim E das senhoras de Iremora Ela vai-me dar um beijo Tenho amor, tenho um carinho Depois conto-te um segredo Tens em beija da minha doença Mas por baixo o par do dedo Olha o ovo do céu queira O povo só percebeu Tu és pai daquele moço Mas por baixo o queira O povo só percebeu Em beija da minha vida Eu não sou uma pequena O que queria, já sou para aquilo que queria Que eu nasci para cantador Mas um dia hei de pagá-lo Meu amigo um favor Vou-ne pagar um jantar Se calhar é amanhã Um teu marido desce Diz-a que ele não está cá Eu vou ter para doar Não te alegro é ter a dor O amigo foi a todo esporte Não o deixo para depois Estava cá, nunca ia haver um porno Foi para a paz e ganhou dois Eu não deixo para depois Eu também sou boi E tu se não te poderes à tabela Achas jeito, olha a carteira Nada o que puderes a pedir Nada o que eu deixo a pedir Só o pás a água Vai-te para o cartão de só para brincar Que eu não quero O pás a cabelo de riqueza O pás a cabelo de riqueza Quase o peito ao marido Não lhe dei a confiança E eu quase é Ele vem com a confiança De estar a andar por aqui Que também anda na prova Sou homem, não sou criança Sou homem, não sou criança Mulher é de preguesia Não lhe aprende com quem sabe E vê a minha categoria Não lhe vamos jantar o dia Eu faço outra viagem O meu pastelão amigo Que faz bem essa bagagem Olha, pega o meu cartão E manda-me uma mensagem Está calado amigo Eu não quero dizer nada Se esta anúncia e coligo Nem sou homem, nem sou nada Vou direto a filmeira E na tua dou uma caibrada Oh pai, oh camarada O teu filho assim diz E ele está-me em buscar o óleo Que seja muito feliz Olha, com o teu pai também já a fiz As neiras lá, com o pariu Esse que diga a filha do coto O óleo do tamanho dele O óleo do tamanho dele Agora eu vou me mudar Não vou ser bem, eu tenho a cama Eu pego a respeitar Eu só tenho que me levar Eu tenho que levar Quem está bem, deixa-te estar Tu ouve-me a encantar Até tenho-me de turista Para o meu carro me guiar Um dia que vá-me já está fora O Mercedes, o Jean Quart Que é os carros do Queixadinha Olha bem com o teu dia O teu item é um BMW Nasceu-me o teu antigo Porque o deste é velhinho Olha, anda bem quem sou eu E a Mercedes que este tem O nenho se vem a vê-lo E este ainda tem a BM Foi o queixadinha que é com o meu Naquela do meu museu Eu mando esses filetes Tu sabes que eu sou um artista E dinheiro tenho as paletes Ah, mas o queixadinha que tu me metes? Mas o queixadinha que tu me metes? Pois o queixadinha que há de dor O queixadinha que é o dinheiro O dinheiro não me amou Oh, se o senhor é tão bonita Ah, eu sei lá que vem Xerinha Um retour hoje em dia Pois o senhor 1 é tão bonita E para o senhor está confundível Olha cuia comida Oh, se o senhor barra Tu és o rei dos meriquens Tu és o rei dos merica, ou bebei-me um queixadinha. Vá-me o que é fazer amor para dele, tu vês-me pedir a mim. Agora esta malta, você era bem a desgarraba. Mas olhei para o filho do ovo, mas não é a amiga, cara, se pava. Está acabado a camarada, está acabado a camarada, faz a mala emoção. Mas quando o meu filho nasceu, tu ainda nem tu és visão. Agora vou-te dizer, digo isto outra vez, que tenho uma gai da grande. Há de chegar a tu a ver, há de chegar a tu a ver. Estamos no distrito de Braga, para fazeres o teu filho. Eu vou-te ver o teu carinha, agora ó Pedro, queixadinha. No Adra, aqui conoscais, tu perguntar-me o irmão. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Canta festas e ai ai! Canta festas e ai ai! Qual o cuento inseguro! Quando tu uma malhota, só com gente só que eu não. Agora já está moderno É meu bem, tu a te assalto E eu não quero dizer que é mais moderno Capaz, é difícil Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Quando eu tiro a cueca Já está, tu a te assalto a garra Meu amigo camarada Meu amigo camarada O povo é maravilhoso Olha não separe o gosto Aquilo que é mentiroso Não tem nada o que deixar Amanhã eu vou pando Sou um artista famoso O meu tio já morreu Que no domingo amigalhasse Lá vá-me o gosto de dizer Obrigado a todos vocês Que quem te gava em frente Pedro do queixadinha Só quer que eu ouvi a festa Sou vossa, minha embalagem Quem me escuta é quem me adora Se eu fosse maniente Já me tinha ido embora Mas o meu tio me ensinou Meu filho deixa de estar Um homem a te acolher Primeiro tem que semear Agora vou-te avisar Por mim tu és apanhado O dinheiro que levas hoje Olha o ovo é o ar Sou bem agrariado Vou-te e te acolher Olha o festeiro Olha a partim Está a gostar de te ver A boca eu disse Que tu és cara Vou comer Tomas-te, meu povo Hum, meu povo Tenho que mandá-te, meu povo Tenho que mandá-te, meu povo Tenho que mandá-te Temho que понять Que eu te acolher Não ganhante E o dinheiro que eu ganhante Daí eu vou-te citar Parapô e ser Então até esse filme É bom, você que só ganha o dinheiro, olha o dinheiro bom. É verdade, eu não sou mal, vou-lhe escutar hoje aqui. Obrigado, amiga Gás, por as quadras que eu ouvi. O meu amoei era rico, os netos são mal dragões. Ele tanto trabalhou, com festas e tradições, ao fim também me leu. E deixou-nos sete milhões, nem há putas nem ladrões. Por isso é que eu estou aqui, mas vou-te dizer agora, era aí que eu não me li. Sete milhões para herdeiros, quem está bem deixa-se estar. É por isso que o queixadinha, olha, vive sem trabalhar, ando sempre a viajar. O queixadinha erra, e cantar para o estrangeiro, até comprei o dinheiro. Ah, puta! Ainda bem que falaste nisso, eu por essa uma divinha. O queixadinha erra, e cantar para o estrangeiro, além deste ser cantador, meus amigos é o coelho. Olhei-lhe o que eu fiz lá, nem aves põe nem fracos. O morto que morreu ontem à noite, o filho da puta roubou o sapato. Por acaso até roubei, por acaso até roubei, os jogos que estão, os jogos de dentro, o caralho ia deitar e os sapatos roubei. Os sapatos eu amei, sou cristão e tenho fé, e ele como ia deitado, não ia andar a pé. A vida é que eu erro, em casa vai à igreja, que faz aquilo que quiser, que eu de quem não tenho embeixo. Aquela amiga logo deixadinha, que eu estava na ponte da barca, vou foder os sapatos ao morto, porque os sapatos são demais. O que se faz, cuidado ao morto, do morto o morto mata a pala. E se eu vou roubar os sapatos, porque os mortos são demais. O que se faz, cuidado ao morto, do morto o morto é um dos sapatos. Mas se este novo no fiscal, este novo no fiscal, vai mudar a tradição. Eu vou-vos contar uma história Que é capaz de ter razão E pensam-se numa terra Como um é o meu Deus do mal Estava em ele uma paixão Agora vou-me voltar Quando me deu na cabela O caixadinho a chorar Mandou-me fechar o caixão Estava que eu fui ao mal Quando te vi a chegar Tinha um irmão que morreu Num acidente de trator Mas ele trabalhava muito Eu nasci para cantador Quando chegou esse senhor Eu disse assim a atenção Cuidado um chegou o outro Vós fechando-me o caixão Porque eu vou-vos dizer então Meu pai tinha uma barraca Este cria o lá olfato E por cima cria a gravata Vai para o raio que te abarca Aqui já não há quem luta Já está-me sempre vestido de preto Que é roupa que não morre o gosto Vão-me embora sem desgosto Vão-me embora sem desgosto O caixadinho é muito fraco Vão para as terras de Belgueira E eu vou-me deixar a brasa Vai-se embora este povo Com amor e com carinho Os homens deixo um abraço Para as mulheres deixo um beijinho E aqui para a pequenina Vai um beijinho e por brincadinho Ai ela trata-o com carinho Ai ela trata-o com carinho É menina e cá está Pois ela é pequeninha Mas é mulher da manhã Minha menina querida Que toda a casa tem imóvel Vou-se estar a gravar o homem Já perdeu o teu embole Mas tem tudo que o nome Ah, eu não gosto de batota Não deixo de trabalhar pão e bico Tem pão para meter pipoca Oh, indica, meu amigo Eu sei que és um homem bom No meio da enfermeral E o teu ovo que as boas são Tu és um homem tão bom Tu és um homem tão bom E sei que és meu amigo Aceita-vos estas brincadeiras Eu gosto de brincar contigo Mas já vezes sou um perigo E vou-te no mar à forca Afim de outro braço E vou-te no mar à forca E se fosses uma mulher Lá vou-te um beijinho na boca Obrigada, minha santa Quem canta bem já me beira Um abraço para todos nós Que estamos de boa terra Que o bichadinho vai-se mora Mas eu fico à tua espera Comer-me de quem quiser Eu trabalho pela bainha É como este desce às vezes Olhem dentro da minha carrinha Não consegue comer nada Por causa do bichadinho Nem há galo, nem galinha Com vós queireis que não queiras Nenhum te vem acabar Apenas são brincadeiras Batendo agora umas palmas E eu passo um novo Com o meu filho Acabou sempre em guerreira Acabou sempre em guerreira E toda a água no meio Agora eu dissemos os meires E cantarei o teu brilho E viva a nossa cultura Vivos cantados a tua vida Vivos cantados a tua vida